a gente linda bom dia hoje ele mostrar como usar o tanquinho milha eu selecionei alguns panos aqui nem só e alguns anos bem sujo no nosso quais eu uso pra limpar as coisas porque ontem eu lavei bastante roupa então não tem roupa para lavar só tem essas coisas aí mesmo esses daí vamos lá aqui é a chavinha quando ela está posicionada pra esse lado é a parte do sabão quando vamos botar o amaciante aqui a parte da saída de água que já deixo o botão posicionado em esvaziar aqui a parte da entrada de água que já deixo também posicionado em alto pra que a água saia forte e aqui o botão de ligar desligar que eu vou colocar na posição que a pessoa quer esses aqui como estão muito suja eu vou colocar aqui é 28 minutos eu vou pôr o sabão eu vou pôr o sabão na parte do amaciante porque na parte do sabão não tá saindo água agora que temos água suficiente irei pôr para bater Simples e prático, né? Esse tanquinho tá me ajudando muito Os panos tão sujos, galera Vocês viram que eu coloquei muito sabão Tão sujos Que não tá soltando espuma E depois eu vou tirar essa água Vou pôr outra água Vou pôr sabão novamente E vai ter de novo Isso Tá bem sujo mesmo Não tem fogão, não tem a pia A mesa Não tem a pia